E ela está chegando, ela está chegando deslumbrante, com singeleza, com leveza, com beleza, já se tornando a melhor e mais completa sinhazinha da Fazenda do Festival, Valentina Coimbra! Sinhazinha da Fazenda do Garantino! Vai, Valentina! Chegando as finazinhas do meu boy, só vai dançar, vai bonita, quer espelha lá no céu, é assim, Sinhazinha da Fazenda do Garantino! Vai bonita, quer espelha lá no céu, é assim, a filha, quer espelha lá no céu, é assim, Sinhazinha da Fazenda do Garantino! Fui, foi, foi, foi... Então, vamos! Vamos! Então, vamos! Foi, foi, foi... Não quero garantir a que ela canta, canção de cantar. Foi, foi, foi... A flor da fazenda é o filhão de gato, meu pai bumbá Meu pai bumbá Apresentação muito especial Dessa senhazinha que chegou pra ficar e fazer história Valentina Coimbra A mais completa senhazinha da fazenda do Festival de Valentins Ela é linda, é campeã Chegando a senhazinha do meu boi, o seu bailarco me chamando pra dançar Mais bonita que a estrela lá no céu, é a senhazinha com seu laço e chapéu Mais bonita que a estrela lá no céu, é a senhazinha com seu laço e chapéu A luz da fonteira ilumina o ponteira Em sua fazenda é noite de festa e a sinhazinha se põe a dançar e chamar Boi, boi, boi Boi, boi, boi Sabal garantido Aquela cansa canção de dinar Boi, boi, boi A flor da fazenda é a senhazinha do meu boi bumbá Olha o boi, boi, boi Boi, boi, boi Sabal garantido Aquela cansa canção de dinar Boi, boi, boi A flor da fazenda é a senhazinha do meu boi bumbá Meu boi bumbá Que lindo, que lindo Meu boi bumbá Esse carinho da sinhazinha com o nosso boi garantido Super apresentação da nossa sinhazinha da fazenda Valentina Colimbra Repito pra todo o Brasil e o mundo Ela é A sinhazinha mais linda e mais completa do Festival de Parintins Que lindo